Ferramenta digital para busca de suspeita de plágio e análise de originalidade. Boa noite pessoal, hoje são 3 de abril de 2015, eu sou o professor José Antônio Paniagua, mestre em Ciências Genômicas e Biotecnologia e estou hoje aqui propondo apresentar um vídeo breve sobre como submeter um artigo ao plagiador, ou seja, o software Plágios. Plágios é um programa que faz análise de plágios e ele é brasileiro, essa versão que eu vou utilizar é a versão paga, então vamos lá, este é meu artigo teste, eu vou abrir o programa Plágios, aqui está ele, ele está aberto, eu posso pegar por esta janelinha aqui, e adicionar, eu posso clicar aqui, vai me trazer à tona a minha área de trabalho, ela está aqui, eu posso puxar o artigo que quero submeter por aqui, então posso clicar, selecionei o artigo, o artigo teste, vou pedir para abrir, pronto, e aqui ele aparece, mas eu não pretendo fazer dessa forma, porque quero analisar apenas uma parte do artigo, o referencial teórico, por isso vou remover aqui e buscar o artigo para então submetê-lo a esse software. Fundamentação teórica, eu vou selecionar no artigo, quase terminando, pronto, vou copiar e inserir no software, então aqui eu quero análise de texto, vou clicar nesta janela, me abre uma outra janela que eu vou colar o texto selecionado, o referencial teórico, então colar, como você pode observar, o texto foi colado, a fundamentação teórica, sofreu um pouco de desconfiguração, mas isso não atrapalha os nossos resultados, e agora eu vou clicar neste ícone, executar análise de texto, para que ele possa processar, o texto da fundamentação teórica, em busca de suspeita de plágio, então, clico aqui, você pode notar, na porção inferior da tela, à sua esquerda, que a pesquisa está sendo feita, e como o nosso texto é pequeno, a pesquisa ocorre rapidamente. Já estamos em quase 70%, o software Plagios processa análise do arquivo inserido no seu campo de análise, em busca de suspeitas de plágio, essa ferramenta de busca, detecta trechos de arquivos, postados em sites da internet, e como você pode notar, já fez a pesquisa, mas está fazendo uma revisão, que também acabou. Então, agora eu vou clicar em resultado, ainda está analisando, ainda está analisando, agora sim, a análise foi concluída, em 100%, e uma nova, novo ícone aparece aqui, eu vou clicar nesse ícone, resultado, preciso de estar ligado à internet, para que o software possa fazer a busca por suspeitas de plágio. Então, clico aqui, e ele já processou, como você pode notar, é muito rápido, e aqui teremos, então, o resultado da análise deste texto, apenas uma parte do artigo, fundamentação teórica. Eu vou mostrar para você aqui, aqui nós estamos em uma página da internet, você pode notar que muito do texto submetido está em preto, e algumas sequências de palavras estão em azul. Eu vou usar um outro programa, pedir para imprimir essa página da internet, para que possamos fazer uma melhor análise do texto. PDF Creator, peço para imprimir, ele vai imprimir, já está processando, está pronto, vou dar um nome a esse PDF, é artigo, texto, texto, salvar na área de trabalho, salvei na área de trabalho, ele me retornou, mas está salvo lá, e eu coloquei em PDF para que pudéssemos colorir algumas partes, para que eu pudesse explicar melhor. Então, aqui, resultado da análise, e podemos notar que o percentual de expressões localizadas na internet é de quase 17%, está aqui, como você pode conferir. Os endereços mais relevantes encontrados no processamento do texto, pelo software, são esses três, são esses três, aqui, endereços mais relevantes, são esses três, que você pode observar nesse quadro. Aqui está o nosso texto analisado, e podemos notar aqui que algumas sequências de palavras dão menos palavras, como, por exemplo, esta aqui. Dentre as substâncias lícitas, o álcool é mundialmente A. Então, vou colorir aqui em amarelo, para que você possa fazer suas comparações. Então, aqui eu tenho uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove palavras em sequências. E logo abaixo, na linha seguinte, eu também vou colorir, e a gente vai contar. Então, aqui eu tenho um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Aumentou. E se a gente analisar um pouco abaixo, podemos pegar esta sequência de palavras em azul. Vou colorir novamente. e vamos contar agora quantas palavras tem aqui em sequência e que estavam em azul. Então, devem uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis, dezessete, dezoito, dezenove, vinte, vinte e vinte e uma. Então, veja bem. Quanto maior a quantidade de palavras em sequência, maior também é a possibilidade de ser plágio. Como você pode notar, no decorrer de toda a fundamentação teórica, podemos observar várias palavras em sequências coloridas em azul. Então, aqui está a nossa análise em busca de plágios. Vou fechar o programa aqui e abrir algumas páginas da internet e ver o que tem ocorrido sobre fraudes nas publicações científicas. Podemos observar aqui o jornal Estadão trazendo esta notícia. Aumento de fraudes em pesquisa preocupa cientistas do mundo todo. E aqui temos, neste parágrafo, um comentário interessante. Segundo dados divulgados em dezembro pelo Escritório de Integridade em Pesquisa, sigla ORI em inglês, do Departamento de Saúde do governo americano, o número de trabalhos retratados nos últimos 10 anos só nas ciências biomédicas aumentou em 435%, levando em conta artigos listados na base PubMed, Referência Bibliográfica Internacional para Pesquisas na Área Médica. PubMed é um banco de dados biológicos com referência mundial, como você pode constatar. Esses artigos, depois que detectado plágios, eles são despublicados. Os artigos são retratados, como podemos observar, nesse caso aqui. Aqui eu tenho outra página, um outro site da internet, como você pode observar. E nessa revista, Fisioterapia em Movimento, houve um artigo, cujo nome está aqui, Análise do Equilíbrio no Processo de Envelhecimento, e esse artigo foi retratado. A revista traz uma nota, que eu vou ler. Aqui está. A revista Fisioterapia em Movimento comunica a retirada do artigo, Análise do Equilíbrio no Processo de Envelhecimento. Aqui temos o nome dos autores, data e tudo mais, e o motivo desta retratação é, por motivo de plágio, por motivo de plágio no tópico discussão. Os autores admitem a falha ética e apresentam suas sinceras desculpas. Abaixo, segue as duas fontes, das quais foram retirados os plágios. Bom, aqui nesse outro jornal, a Folha de São Paulo, a Folha de São Paulo, de 31 de março de 2011, traz a seguinte notícia. Químico da Unicamp é acusado de fraudar 11 estudos científicos. Uma investigação internacional apontou fraude em 11 artigos científicos de um respeitado professor titular de Química da Unicamp, Universidade Estadual de Campinas. Tudo indica que se trata de denúncia mais séria de má conduta científica da história da ciência brasileira. Apesar da escassez de levantamentos sobre o tema em geral, os casos envolvem plágio e não invenção de resultados. Os trabalhos que conteriam fraude sairiam em várias revistas científicas da Excelvia multinacional, que é a maior editora de periódicos acadêmicos do mundo. Os estudos da Unicamp foram retratados, ou seja, despublicados, não tendo mais validade para a comunidade científica. A Excelvia afirmou que os sinais de manipulação são conclusivos. Cláudio Ayroldi, de 68 anos, é um dos pesquisadores mais experientes da Unicamp e está na Universidade Paulista desde 1968. Pessoal, fico por aqui e agradeço muito por vocês terem me ouvido até o momento. Muito obrigado e até breve.